Salve, salve, Pacholada, arroba Passarinho95, chegando com mais uma opinião Pachola hoje especial pra comemorar a publicação do nome do Lucas Leiva no BID. É claro, também foram publicados os nomes de Tassiano e de Guilherme. O Grêmio tá com os três reforços prontos aí para estrearem pelo Tricolor. E hoje eu vou trazer uma história do Lucas Leiva enfrentando justamente a Ponte Preta, a adversária do próximo sábado. Foi um dos grandes jogos do Lucas com a camisa do Grêmio. Mas antes eu quero mandar aqui um salve especial pra galera da kto.com, arroba kto__brasil, parceira deste conteúdo aqui no nosso canal da Rádio Pachola no YouTube, o Opinião Pachola. Curizada, vamos lembrar de 2006, 20 de setembro de 2006, feriado Farroupilha. Naquela ocasião, o Grêmio enfrentava a Ponte Preta, nosso adversário do próximo sábado. Tricolor vai jogar contra a Ponte e o jogo vai marcar a reestreia do Lucas Leiva pelo Grêmio. E vocês não sabem, tá? Ou sabem, se não souberem eu vou contar agora. Esse jogo contra a Ponte Preta de 2006 foi uma das melhores atuações do Lucas Leiva com a camisa do Grêmio. Eu tava lá no Estádio Olímpico, um dia nebuloso, tipo hoje aqui em Porto Alegre, tava rolando uma chuva, tudo mais, e o Grêmio venceu por 4x0 a Ponte Preta. Os gols foram marcados pelo Hugo, o Herrera duas vezes, e o Lucas Leiva. Inclusive o Lucas Leiva fez um golaço nesse jogo e também deu o passe pra um dos gols do Herrera. Foi uma das grandes partidas, o Lucas era um dos expoentes técnicos do Grêmio naquele ano já, enfim. Já tinha passado a Batalha dos Aflitos, né? O Grêmio tava fazendo uma campanha de consolidação no Campeonato Brasileiro, que terminou inclusive com uma vaga na Libertadores da América do ano de 2007. E aquela partida foi uma grande partida, olha, talvez uma das melhores partidas do Lucas Leiva com a camisa do Grêmio. Diante, justamente, da Ponte Preta. Quis o destino que a Ponte Preta fosse o adversário do Grêmio na reestreia do Lucas Leiva Ponte Preta, que foi um dos melhores jogos do Lucas Leiva com a camisa do Grêmio lá no ano de 2006. Vocês lembram dessa história? Vocês lembram desse jogo? Se lembram, conta aqui nos comentários o que tu tava fazendo nesse dia 20 de setembro de 2006. Aproveita e te inscreve aqui também no canal da Rádio Pachó lá no YouTube. A gente tá chegando a 200 mil inscritos e é a nossa meta até o final do ano. Aproveita também, deixa o like aqui no vídeo e me segue no Instagram, roba Passarinho95. Valeu, gurizada! Tamo junto, forte abraço! Até a próxima opinião, Pachó. Tchau! 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 Tchau!